Fala pessoal, boa noite, estou de bola, estamos aí para nossa última aula, foi uma semana intensa, quem está lá no grupo, quem está nos grupos relacionados a container, recebeu todos os dias o link para nossas aulas, vou fazer um overview aqui do que a gente viu até hoje e o que a gente vai fazer hoje, para a gente concluir todos os componentes do Kubernetes, vamos ver também no finalzinho uma questão das ferramentas que a gente utiliza para estar gerenciando o cluster, para a gente dar uma olhada no que a gente fez, vamos lá, então a gente passou para entender uma introdução do Kubernetes, o que era, para que serve o Kubernetes e para que não serve, a gente viu como que instala um kind, é um cluster de Kubernetes em container, uma solução rápida, simples e fácil para a gente poder estar instalando, a gente viu os componentes de arquitetura, beleza, do Kubernetes, a gente viu que o master tem os componentes para poder fazer sua arquitetura funcionar, certo, e os workers também tem outros componentes, a qual fazem parte da arquitetura do cluster como um todo, a gente viu então os cores conceptions que se relacionam a essa arquitetura, a gente viu sobre o ETCD, o kubescheduler, o kubescontroller, a gente viu aí o mnemônico que a gente criou para poder gravar esses componentes de uma forma mais efetiva, aqui a gente viu os componentes do worker e também mais um mnemônico para a gente gravar, e aí a gente passou por cada um dos componentes, beleza, do master e dos workers, e aí a gente entrou num outro tópico que são os workloads do Kubernetes, a gente começou falando aí sobre os pods do Kubernetes, a questão dos init containers, como que a gente trabalha com eles, a gente passou pelos deployments, que também é um outro workload do Kubernetes, a gente fez bastante mão na massa aí, a gente passou pelos replica sets, que também é um outro workload, fizemos aí um testezinho legal aí de um horizontal pod outscale, a gente viu que a nossa aplicação escala, né, a nossa aplicação sobe, de acordo com uma trigger que a gente definiu lá dentro, beleza, o Gilvão fez uma pergunta, deixa eu ver aqui... Tem, vou passar aqui, Gilvão, o Kubernetes tem algum local para lab com o play with da Docker, tem, cara, se foi isso aqui que você está falando, tem o... tem esse cara aqui, aqui, quer ver... deixa eu ver... Deixa eu ver... Atacode... vou colocar aqui... aqui, olha que massa... o site é esse aqui, vou botar aqui no nosso... chat... Então aqui, cara, tem muita coisa legal, tem vários cenários de Kubernetes, tem vários cenários de Docker, é gratuito, você pode estar estudando por aqui, eu mesmo já fiz vários labs aqui, tem os playgrounds, né, tem tópicos específicos, tem de OpenShift também, é... você pode criar o seu cenário aqui, é muito legal, cara, é totalmente hands-on, tem um pouquinho de teoria e, porra, muito massa, esse esquema aqui é show de bola, eu já dei uma brincada aqui. Era isso que você estava se referindo? Era, né, Gilvão? Pô, massa. Beleza... Então aí a gente viu que a gente precisava do metric serve, né, que é um componente que coleta métricas do nosso... nosso cluster, beleza? Pra poder estar utilizando o horizontal pod outscale. A gente viu um outro componente do Kubernetes, que é o daemon sets, né, pra que que ele serve, em quais ocasiões a gente vai utilizar. A gente viu sobre o static pods, é... a gente viu também que o static pods é uma outra forma de estar fazendo com que os nossos pods tenham um comportamento como um daemon set. A gente viu os jobs e os cronjobs, né, pra que servem, quando utilizar e como utilizar. A gente vai ver bastante pó na massa com eles. Vou dando uma aplicaçãozinha lá em Perl, agendada, foi muito interessante. A gente passou pela network do Kubernetes, a gente viu o service, deu os seus três tipos de service, né, que são o cluster IP, o node port e o load balancer, beleza? A gente fez um testezinho aí com cada um deles e viu como que a aplicação se comportava diante da exposição. A gente fez um lab muito legal, foi utilizando o ingress, né, um recurso do Kubernetes, que expõe as nossas rotas, as nossas aplicações a partir de paths que a gente configura lá dentro, de dentro da internet, né, a gente viu também os nossos storages, né, como que a gente armazena dados persistentes, volumes, dentro do nosso Kubernetes, através do storage, do persistent volume, do persistent volume claim, beleza? Vamos lá, estou esperando aqui, parece que o MOBA teve uma queda, mas ele já está tentando fazer reconexão, beleza? Ah, aí, beleza, voltou. Voltei, beleza, estamos aí. Então, hoje a gente vai ver sobre o que ficou faltando da aula de ontem, né, as QoS, né, qualidade de serviço e para que elas servem. É muito importante a gente que vai administrar cluster e criar pods lá dentro, realizar dentro do nosso cluster a qualidade de serviço dos microserviços, beleza? Então, o agendamento e a exclusão dos containers é feito de uma forma interessante pelo scheduler, né, os pods nascem e morrem a todo tempo no Kubernetes e por que isso acontece, né? O Kubernetes, ele utiliza as classes de QoS para os pods e faz todo sentido e tudo tem a ver com isso, né? E o que que acontece, quando eu crio um pod com os limites e os requests iguais, esse pod, ele passa a ser garantido, ou seja, isso garante que o pod não será marcado para exclusão em caso de exceder os limites definidos. Então, imagina que aquele teste que a gente fez lá do horizontal pod outscale, ele acaba estourando, né? Então, e o scheduler, ele vê esse comportamento e ele tenta fazer com que, ele tenta destruir esse pod ou marca ele para ser destruído para criar um pod novamente. Gente, quando a gente define essa classe garantida, ele não faz isso, beleza? Ele garante que esse pod vai continuar lá, mesmo se ele exceder a quantidade de requests que a gente colocou lá dentro, de requests de limites, beleza? E aí a gente tem uma segunda classe, né? Que é a classe Burstable, e ela diz que o pod pode ser excluído a qualquer momento, ou seja, se ele atingir o request que foi definido nele, o scheduler pode marcar ele para, assim que o scheduler precisar de mais recursos dentro do worker, né? Para provisionar novos pods e tal, esse pod que foi definido como requests, limites indefinidos e requests definidos, ele pode ser excluído a qualquer momento, ou seja, se o seu microserviço depende de alta disponibilidade, então eu aconselho a não criar um pod que seja com limites indefinido, beleza? Sempre como garantido, né? Principalmente se os microserviços um dependem do outro para executar uma tarefa, e eles precisam estar altamente disponíveis, eu recomendo sempre marcar como garantido, porque você vai ter uma alta disponibilidade sobre esse microserviço. O Burstable, ele já não garante isso, né? O scheduler a qualquer momento, ele pode estar reeschedulando esse pod novamente. E por fim, a gente tem uma terceira classe, que é a best effort, então o que ela diz? Ela diz que os limites e os requests não definidos recebem essa classe, então o pod que não tem os limites e requests recebem essa classe, ou seja, a prioridade deles são baixas, ou seja, você como administrador de covenants, você está dizendo para o seu covenants, e o scheduler entende isso, que esse pod, ele é um pod que não tem prioridade alguma, ele é um microserviço que pode ser schedulado a qualquer momento, que pode nascer e morrer, sem nenhum tipo de preocupação, né? Ou seja, veja a importância de você entender sobre as qualidades de serviço quando você está criando os seus microserviços. Isso aqui é muito importante, porque de repente você está lá gerenciando seu cluster, está tudo bonitinho, e de repente você vê que os pods começam a nascer e morrer, e você não entende como que isso está acontecendo. E muita coisa está atrelada a essa situação da qualidade de serviço do pod que você define. Eu digo para vocês que isso aqui é muito interessante quando você tem uma aplicação que precisa ser altamente disponível, e dentro dela você tem vários pods, né? E roda vários containers, e você de alguma forma não definiu a classe, por exemplo, de garantida para esse pod, e essa aplicação é altamente disponível, e de repente alguma parte dessa aplicação não está funcionando legal. Aí você vai ver o pod está sendo schedulado e tal, quando você entra lá, a classe de serviço dele, por exemplo, está Bustable, certo? Ou então está Best Effort, que é pior ainda, né? Porque eles são os primeiros a ser schedulados novamente, assim que o scheduler sentia a necessidade de provisionar novos pods dentro do cluster. Então, é uma boa prática estar sempre mensurando a disponibilidade do seu microserviço e estar colocando isso aí lá dentro. E aí, seguindo o material, pessoal, a gente vai fazer um... Alguém ficou com alguma dúvida aí sobre essa parte? É muito interessante essa parte, alguém já sentiu aí dentro do seu cluster que ele fica schedulando e você não sabe, e é um mistério? Então, a gente está desvendando esse mistério aqui, alguém já passou por isso? Quem tiver passado por isso aí, quiser compartilhar? E aí, a gente continua seguindo o nosso hands-on, né? Depois de uma breve explicação, vamos seguir o nosso material, beleza? Vamos lá. Vou aumentar a tela aqui para ficar um pouco maior. Beleza. Está suficiente. Beleza. Pessoal, então, vamos entrar dentro do material. Vamos lá. A gente tem aqui o... Olha, o Paulo chegou aí, ó. Boa noite, Paulo. Perdeu um pouquinho aí, a gente está falando sobre a qualidade de serviço dos nossos pods, beleza? E agora a gente já está entrando no hands-on aí, vamos lá. Vamos entrar na namespace. A gente tem aí, ó, vários arquivos aí dentro, certo? E a gente tem os arquivos que começam com o QoS. Então, a gente tem aí três arquivos. O QoS é o garantido, o bus table e o best effort, beleza? A gente vai estar trabalhando com eles aí. O que o material pede para a gente fazer? Vamos dar um cat no... Vamos dar um cat nesse cara. E ver o que ele está falando. É o garantido. Primeiro a gente vai começar com o garantido, beleza? Então, olha só. É um pod, beleza? O nome dele é Nginx garantido, certo? Está puxando a imagem. E veja aqui que interessante aqui, ó. O resource dele, o request dele e o limit dele são iguais, beleza? E eu defini tanto o request quanto o limit e eles são iguais. Veja bem. CPU tem 100 milicores e aqui tem 100 milicores. Memory 256. Memory 256. Isso faz com que o meu pod seja garantido. Então, ele tem um maior nível de alta disponibilidade dentro do cluster, né? Se o scheduler precisar de, em algum momento, estar agendando, estar esquedulando, estar marcando pods como possíveis a serem recriados no cluster. Então, o scheduler, mesmo que esse pod atinja isso que a gente definiu, ele não vai marcá-lo para exclusão. Ele vai passar a ser garantido. Então, eu recomendo vocês analisarem os microserviços, verem o que tem de importante, né? Dentro da arquitetura que vocês estão construindo e não deixar e sempre utilizar isso aqui. Cara, aí você fala assim para mim, ah, mas quando eu faço a marcação do request, eu estou garantindo que esse request aqui vai ser consumido do meu node. Então, por exemplo, eu tenho um node de 4 vCPUs. E se eu venho aqui nesse microserviço aqui e marco que ele vai consumir 4 vCPUs, 4 milicores, significa que ele vai sugar isso do node por completo. Sim, e é por isso que eu falo. Você deve analisar qual o grau de disponibilidade que esse microserviço deve ter. Qual a importância que ele deve ter. Afinal de contas, a gente está entregando aplicações para os nossos clientes. Então, o cliente quer que a aplicação esteja rodando full time em alguns casos. Em outros, você vai mudar a estratégia e vai utilizar outras classes, né? Então, vamos seguir o material e vamos fazer aqui, pessoal. A gente vai criar o nosso garantido, beleza? A gente criou aí o nosso pod. Eu vou deixar um watch rodando. Vou deixar um watch rodando aqui do lado. Olha só. Então, ele criou o nosso pod, beleza? Ele está rodando há 13 segundos aqui. Foi o de bola. Agora, vamos dar um describe nele e ver qual a classe que ele está. Quando a gente dá o describe nele, mostra. A gente já viu que a gente tem várias informações dentro do pod. E aí, o que tem aqui, pessoal? Essa paradinha aqui. Garantido. Show de bola, né? O que eu criei, tá? Aqui para o meu trabalho, para poder estar analisando. Eu criei um script que roda entre todos os clusters e me traz o nome de todos os microserviços e me traz a classe de todos eles. Beleza? E aí, eu faço uma análise em cima desses caras e percebo se aquele nome daquele microserviço, porque eu já conheço bem a arquitetura, ele tem que ser garantido ou não. E alguns precisavam e não estavam. E depois de a gente fazer essa análise, a correção tem que ser feita, né? Isso vai consumir um pouco mais de recursos, sim. Mas, lembrando, a gente quer entregar o melhor para o nosso cliente, né? Nesse caso. Então, eu aconselho vocês a estudarem. Hoje, não, né? Eu já tinha criado um artigo, já tinha algum tempo. Eu só publiquei ele como forma de artigo, né? Deu uma indentada e tal. Vou disponibilizar para vocês lá no grupo. Quem estiver participando do grupo vai ter acesso, beleza? E dê uma lida lá e vê o que vocês acham. E quem já está gerenciando o cluster aí, é interessante estar passando por essa parte aí, beleza? Implementando isso aí. Vamos lá. Vamos continuar agora, pessoal. E vamos verificar agora o buschable, beleza? O buschable é a mesma coisa, né? A diferença é que no resource deles, o request dele está definido. Mas veja que o limits não está, beleza? Eu não tenho o resource de limits aqui. Então, quando eu crio um pod que tem só request, e o que o request faz? Ele garante que esse pod vai ter 100 milicores reservado para ele. Então, se você tem um cluster de, por exemplo, 4 vCPUs, e você está dizendo que esse pod tem um request de 100, o seu cluster, o seu node agora, ele só tem 3.9 vCPUs, beleza? Ele alocou isso para ele, isso é fixo, né? E a quantidade de memória também. Se você tem 4 GB de memória, agora esse pod, ele aloca para ele, e isso não é variável, né? E quando eu não defino o limits, eu recebo a classe de best table, beleza? Vamos dar um create nesse cara, certo? Vamos dar um describe nele agora. Então, beleza, a gente vê aqui que a nossa classe mudou, né? É um novo pod, né? E ele ficou com a classe de best table, beleza? Olha só, a gente agora tem dois pods rodando. Vou dar o watch aqui. Olha só, a gente tem dois pods rodando. Criado a 33 segundos, o nosso bus table, beleza? E o describe no bus table, ele retorna para a gente que ele tem a classe bus table. De novo, você pode fazer aí um scriptzinho agora pegando o bus table, beleza? Percorrendo todo o seu cluster, é legal. Isso é interessante. Eu ainda não tinha visto nada relacionado a isso, por isso que eu criei. É um script relativamente simples, né? A gente faz um shell script ali que vai picotando aí esses describes aqui até cuspir na tela o resultado que a gente quer. Beleza. E por fim, a gente tem a terceira classe, né? A terceira classe de classe de serviço, que é a best effort. Essa daqui, ela é a classe que o pod não tem prioridade nenhuma. Ou seja, você está criando um pod que ele pode ser agendado a qualquer momento, pode ser excluído a qualquer momento. Ele é um cara que não tem uma sensibilidade dentro da sua arquitetura, né? Da sua aplicação. Então, você não define nenhum tipo de recurso para ele, beleza? Vamos dar um cat no YAML. E olha só, não tem o resources definido, beleza? O resources definido está em branco aqui, ó. O que que acontece com esse cara aqui? Acontece o seguinte. Esse cara, ele tem uma coisa que é perigosa. Significa que esse pod, se por algum motivo ele começar a consumir bastante recurso, ele vai consumir a quantidade de recurso que o nó tem disponível, beleza? Então, veja a importância de você definir os requests e os limits das suas aplicações, né? Vamos supor que esse microserviço aqui, agora, ele deu um bug, sei lá, é um Java. Vamos botar que ele é um Java. E aí, o bicho começa a explodir, ele vai pegar todo o recurso que tem dentro do Worker, beleza? E isso não é legal. Trabalhar dessa forma não é interessante. Tem que ter cuidado. E isso é o que a gente, como administrador de um cluster, faz, né? Observar isso, verificar isso e estar fazendo essas definições, beleza? Vamos criar esse cara e vamos ver. O que rola aí? Eu falei do Java aqui, tem alguém que é Java aí? Javeiro? Sempre tem um javeiro, né? Mas massa. Eu gosto de Java, estudei muito Java. Gosto pra caramba. Vamos ver aqui essa classe agora. Aqui, a gente criou o Burst Air Force, beleza? Há 24 segundos, ele está em running. E vamos ver como que está a solicitação dele lá dentro, a classe dele, melhor dizendo. Vamos dar um describe, beleza? Olha só. A classe dele é Best Forge. Best Air Force, beleza? Aí a classe. Então, essa classe é perigosa e ela tem que ser avaliada, tá? Aconselho a entender bem os microserviços que você está criando e definir as classes corretas para dentro dos seus pods, certo? E com isso, a gente encerra a sessão de namespace, beleza, pessoal? E vamos lá, vamos deletar esse cara aí. Vamos deletar todos esses recursos que a gente criou aí dentro, tá? A gente limpar o nosso cluster aí. E aí tem um testezinho de namespace, beleza? Que eu faço algumas questões, algumas perguntas. Quem quiser fazer, fica à vontade. E aí a gente vai entrar em um cara... Agora não, a gente vai entrar nos... É, exatamente. No Stateful Set. É o último workload aí que a gente vai ver, beleza? Todo mundo, quem tiver com o material aí, pode abrir. Deixa eu postar aqui para vocês. Beleza. O material aí. A gente tem o Stateful Set, né? O conceito básico de Stateful Set, aqui tem uma arquiteturazinha aqui, ó. Que é headless, né? Tem um service headless, né? Na cabeça ali. E tem os nossos pods, né? Veja que agora os nossos pods, agora ele tem um zero, tem um um, certo? Ele cria uma estrutura de zero, um, dois, três, né? Ele cria dinamicamente dessa forma os pods. Antes a gente via que ele gerava um hash, né? Gigante, né? Os pods. Só um minutinho, pessoal. Olha. Eu voltei aqui, pessoal. Vamos continuar aqui. Stateful Set, né? Stateful Set, né? Para ser utilizado na próxima sessão. É uma aplicação sem estado. Não salva dados de clientes usados na sessão. Ou seja, você... O cliente só tem aquela sessão enquanto ele está ativo ali, né? Por exemplo, quando a gente está utilizando o Google, a gente vê que a gente mantém a sessão, né? A partir daquele login que a gente faz. A gente fecha, abre de novo, já está logado. Então, você abre páginas entre o Google, vai navegando e sempre você está mantendo o queixamento da sua sessão, né? Isso é ao contrário, né? O Stateless, ele não salva. Ou seja, toda vez que você tem que fazer um login de novo, é como era a web antigamente, né? Quem navegou na web há muito tempo atrás, aí sabe que a gente fechava a página ou a gente acessava uma outra página, a gente tinha que fazer login de novo, perdia a sessão, né? E aí, o Stateful é armazenar os dados da sessão do cliente, das páginas dinâmicas, em forma de cookies, etc. Salva os dados em sessão do usuário e utiliza quando o cliente fizer uma nova solicitação. E é assim que a web tem se tornado, né? Praticamente todas as aplicações hoje que a gente utiliza aí via web é Stateful. O objeto Stateful set do Kubernetes é ideal para a aplicação que deseja manter estados. Então, o Kubernetes tem essa arquitetura e tem esse objeto justamente para poder fazer com que a gente mantenha os estados dos nossos pods, né? Os estados das nossas aplicações dos pods. E como que isso acontece, né? Cada vez que um pod é reiniciado, ele recebe um ID novo e também um novo endereço IP. Sendo assim, não conseguimos manter a sessão do usuário. Então, a gente viu que o pod morre, né? Se a gente cria, deleta, esquedula, né? Mas e se eu quiser que mantenha estado? E aí que você vai usar esse workload do Kubernetes, né? O Stateful set, com ele é possível você manter o ID persistente do dado, né? Então, quando você deleta um pod lá dentro, quando ele nasce de novo, ele nasce com o mesmo ID. Então, toda aplicação que usa Stateful set, ela consegue manter o estado do cliente, beleza? Através da sua aplicação que você está utilizando, né? Seja ela Java ou Python, a forma como você vai fazer esse queixamento lá dentro da aplicação. Todas as vezes que um podfilar, reiniciar, ele sempre irá retornar como o mesmo identificador do ID. Mantendo seu hostname como um índice, né? Ele vai criar um índice dele, que é esse índice que a gente viu aqui, ó. Node zero, pod zero, pod zero um, pod um, pod dois. E aí, a gente vai ter esse comportamento, beleza? É uma coisa interessante que ele faz isso de forma ordenada, beleza? Como se fosse um array, né? Uma lista começando de zero, né? E o Stateful set, ele sempre vai precisar de um service agrupado a ele para realizar a comunicação dos grupos de pods. Ou seja, aqui no nosso desenho, a gente vê que tem um serverless, um headless na cabeça, né? Um service padrão que fica ali na cabeça do Stateful set. Então, isso é um requisito, tá? O Stateful set, ele sempre vai ter um service atrelado a ele. E também, ele sempre vai precisar de um volume onde serão armazenados os dados das sessões, por exemplo. Então, você sempre vai... Veja que o Stateful set, ele é um componente que tem vários componentes atrelados a ele, né? O service, o volume, né? A gente viu que o deployment, ele tem um replica set, consequentemente tem um pod. Então, o Stateful set, ele é bem completo, né? Ele é um caso de uso aí que deve ser bastante utilizado para banco de dados, para aplicações que devam manter estados, por exemplo. É bem interessante. Os volumes, uma característica do Stateful set é que os volumes são sempre criados dinamicamente, né? Em cada réplica criada, ou seja, cada réplica de um pod criado, ele vai criar um volume dinamicamente para esse pod. Isso é muito legal. E tem que tomar cuidado quando você está trabalhando com service provider, que ele vai criar os blocos de storage lá dentro para você automatizado. E, às vezes, você não quer ter esse comportamento. Então, tem que ser bem analisado para você acabar onerando o custo, né? Dentro da conta de disco, né? E bem pensado também a quantidade de disco que você vai colocar para cada um desses caras. Porque senão, se você colocar um disco muito grande, ele vai criar vários discos lá. E imagine que essa aplicação agora tem um horizontal pod outscale, né? De alguma forma, ela escala gigantescamente do nada. Então, tem que se pensar em uma forma de sempre estar trabalhando com isso para não ter um susto aí no final do mês na conta, né? Então, vamos trabalhar com o hands-on agora, pessoal. Vamos dar uma acessada aí no Stateful set. Beleza? Vamos abrir aqui o VS Code. Vamos lá. Vamos dar um CD ponto ponto aí. CD Stateful set. Beleza? A gente tem aí uns arquivos aí dentro. Beleza? A gente tem um Endinex service, o PV. O PV. O PV IMO. O PV 2. O Stateful set. O storage class. Beleza? Vamos dar um cat no nosso Endinex aí. E vamos ver o que ele está falando aí. Ele é um service, beleza? Eu vou criar passo a passo para a gente entender mesmo como que funciona realmente o Stateful set, beleza? Eu vou até criar um arquivozinho aqui. De desenho aqui para a gente poder fazer bem legal essa arquitetura do Stateful set. Beleza? Eu vou tirar o grind aqui. Vou tirar a tela aqui. E vou deixar essa aqui. Beleza? E vou botar um rounded. Beleza? Então, eu tenho um Stateful set aqui. Certo? Beleza? Então, eu tenho um Stateful set aqui. Certo? Estou de bola. E aí, eu vi que o Stateful set tem um service, né? Vamos lá. Vamos criar esse service aqui. Vamos ir desenhando e vamos pensando o que ele vai fazendo. Então, ele criou um service, beleza? E está atrelado a ele aqui. Certo? Estou de bola. E vamos seguir o nosso material aí. A gente viu aqui o nosso service, beleza? Esse aqui é um service emul. A gente viu várias outras formas de criar, né? O service. A gente viu que tem três tipos de service. Esse aqui é um cluster IP, beleza? Não está definindo o IP para ele. Ele vai pegar por default o IP, beleza? E o nome desse service em Indinex. Vamos lá. A gente criou aí o service, beleza? Olha, aqui na minha tela do lado aqui já apareceu para mim já. O service em Indinex criado com uma tag app Indinex, beleza? No seletor. Vamos lá. Aqui no material pede para a gente dar um get service, né? A gente já viu. Ele está criado aqui certinho, beleza? A gente viu, pessoal, que a gente tem um requisito, né? Para criar persistent volume, né? A gente viu que esse requisito é um storage class, beleza? Então, eu vou desenhar aqui o nosso storage class também, porque para a gente fazer na... Fazer geralzão mesmo, fazer um esquema legal aqui no desenho. Então, aqui eu tenho um storage class, show de bola. Vamos criar esse storage class. Como que eu faço para criar esse storage class? Eu dei um cat nele, né? A gente viu que ele é o tipo storage class, o nome dele, mais storage class. E o provisor que ele usa, né? Que é o rancher.io local path. Que é padrão do kind, né? Isso aí ele vai utilizar o container que o kind criou lá para poder estar fazendo o storage bindar com os volumes, né? E aí a gente criou aqui o storage class, beleza? Ele retornou para mim que ele foi criado. E beleza. Vamos dar um get agora no storage class para a gente ver se realmente ele foi criado. Beleza. Dei o get. Então, está aqui o meu storage class. A gente viu ontem, né? O que significa se... Waiting for first consumer. Beleza. E a gente tem aqui o volume and bounds dele. A gente viu para que serve esse... A low expense, ou ontem, né? Para a gente expandir o disco. Como que a gente tem que fazer. Beleza. Vamos dar um cat agora no PV, pessoal. O PV... Esse PV, olha só. Ele é um persistent volume chamado WW, beleza? De 2 gigas. O mode dele é file system, né? Ele tem... A gente viu isso aqui ontem também, né? Que a reclaim policy dele é delete. Ou seja, vai ser deletado quando ele for liberado. Sua reivindicação. Ele é do tipo host path, ou seja, vai ser armazenado no meu local host. Beleza. A gente viu isso também. Ele tem um node affinity aqui, ó. Ele tem um node affinity, ou seja, eu quero que ele seja criado no... Values kind control... É, no work, né? Kind control panel. Beleza? Então, show de bola. É isso aqui. E ele tem um aqui, aqui do host name, né? Só um minutinho, pessoal. Já volto. Só um minutinho. Vou ver o meu menino aqui. Aqui. Eu tava falando com o meu molequinho aqui. Beleza. Eu acho que ele tá aprendendo Kubernetes, viu? Acho que ele vai ficar bom nessa parada. Então, vamos lá. Então, a gente tem o nosso volume aqui. Beleza? Vamos criar esse volume. E vamos desenhar na nossa arquitetura. Então, agora. Eu tenho um storage class. Beleza? E agora, eu tenho um persistent volume. Volume. Beleza? Então, show de bola. Então, storage class aqui. E agora, eu tenho um persistent volume. Beleza? Tá ficando legal nossos componentes aqui. E aí, eu falo, né? Pra vocês deletarem aí, seguindo o material aí. Pra gente deletar aí. E ver como que vai ser o comportamento do StatefulSet. Eu vou deletar. Vamos deletar só o PV. Tá bom? Então, a gente teve que criar um storage class, criar um PV, né? E é isso. Agora, vamos criar o StatefulSet, né? O StatefulSet, vamos dar um cut nele e vamos olhar agora o que o StatefulSet tem. Olha só. O StatefulSet, ele tem... O tipo dele é StatefulSet, né? O nome dele é web. Beleza? Ele dá um match label com app Indinex, beleza? Que a gente já criou. Ele tem um service name chamado Indinex. Ele tem uma quantidade de réplicas que a gente viu, que os deployments utilizam e que o replica set utiliza pra poder estar escalando a aplicação. Ele tem uma label definida. Eita, cortou aqui. A definição da imagem dele, né? Beleza? E olha só. Ele tem um volume mount aqui também. Ou seja, ontem a gente viu que a gente precisa montar dentro do nosso container o volume, né? E ele tem um volume plan templates. É diferente de todos os que a gente viu, né? E o que ele faz aqui, pessoal? Ele solicita um PV chamado... Ele tem um metadata chamado www.beleza? E ele fala, ó... Esse cara vai ser um redirect once, né? Ou seja, esse PVC vai ser redirect once. Ele vai puxar do storage class mais storage class, beleza? E ele vai fazer um request de 1 giga. Lembra que o nosso PV que a gente criou era de 2 gigas? Pois é. Vamos deletar aquele PV que a gente criou. Qibctl delete pv. Beleza. Delete menos f. Não sei se... Vamos lá. Todo mundo executando aí o delete menos f aí. Então, beleza. Eu deletei. E agora vamos criar o stateful set. Beleza? Vamos lá. Olha só. Só para a gente validar aqui se não tem nenhum PV rodando. Qibctl get pv. Olha, não tem nada. E nenhum PVC, beleza? A gente viu na aula de ontem isso aí. Então, não tem nada rodando, tá? Então, se você está querendo dizer que ele vai criar automaticamente para mim, vamos dar uma olhada. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Ele está provisionando um pod agora que agora tem um nome diferente, tá vendo, pessoal? Ele está numerado, né? Ele tem uma ordem agora. E ele jogou esse pod para mim como zero. Se eu escalar agora esse stateful set, ele vai botar um 1, o 2, o 3. E quando esse pod morre, ele tem um UID. E esse UID, ele é fixo, ele é mantido, né? Então, é aí que eu consigo manter o estado da aplicação. Beleza? Vamos dar um get pvc. Olha só. Que legal. Ele criou para mim dinamicamente um PVC referente ao pod. Esse web aqui, ó, zero, é referente a esse pod, beleza? E olha só que legal, pessoal. Ele criou para a gente também um PVC, que é o PV, propriamente dito, né? Vamos dar um get pv. Ó. Persistent volume. Olha aí o cara aí, ó. Então, esse workload, ele é sensacional, né? Ele é fantástico. E olha só que massa. Ele criou de 1 giga, que era o que estava condicionado dentro do stateful set, né? Dentro da sua solicitação. E, pô, muito massa, né? Agora vamos continuar o desenho aqui e vamos ver o que rolou, né? Então, ele criou para mim, né? Dinamicamente esse cara. Ele criou dinamicamente para mim isso aqui. E ele criou também... E ele criou também o stateful set, o PVC, Persistent Volume Claim, né? Dinamicamente. Então, olha só que maravilha. A gente já está vendo algumas automações aí que é possível fazer com o stateful set, beleza? E esse cara, ele está atrelado a esse workload aqui, ó. Vamos lá. Ele está atrelado a esse Persistent Volume aqui, beleza? E esse Persistent Volume está atrelado ao stateful set. E o Persistent Volume Claim também está atrelado ao stateful set. Então, veja que a facilidade agora que a gente tem de estar criando aplicações, microserviços completos, né? Com armazenamento de dados, com possibilidade de manter o estado e com possibilidade também de escalar isso de uma forma que seja acessível por todos os estados da aplicação, né? Através dos volumes que ele cria dinamicamente. Então, é muito interessante esse workload, né? O stateful set. Aconselho todo mundo aí a dar uma aprofundada nele. Deixa eu perguntar aqui. Quem já conhecia o stateful set? Quem já utilizava ele? Porra, meu filho aí, velho! Caraca! Que massa, velho! Aí, meu galera! Meu moleque aí entrou na live, botou legal! Pô, que massa, velho! Olha o meu filho aí, velho! Caraca! Show de bola! Caramba, velho! Vou remover as carinhas que eu botei errado aqui. Aí, te amo, hein, filhão! Porra, massa! E aí, Luquinha! A Luquinha hoje colou com a gente. Massa, Luquinha! Meu parceiro trabalha comigo. Porra! O moleque vai ficar bom no Kubernetes mesmo, velho! Acho que... Tô de bola! Aí, ó! Que massa! Isso aqui eu vou postar no Facebook, velho! Sério mesmo! No Facebook, na porra toda! Qual é, velho? Olha aí, ó! Show de bola! Entrou pra fazer uma bagunça na live! Aí sim, velho! É nóis! Aê, moleque! Fiquei feliz, velho! Massa! Então, beleza, galera! Aí a gente encerra o Stateful 7. A gente encerra aí todos os workloads aí do Kubernetes. Passamos por todos eles. Foi vários dias aí, né? Fazendo essa brincadeira aí. E aí vamos entrar num conceito agora de ConfigMap de Secrets. A gente já deu uma olhada, né? No ConfigMap, no Secrets, dentro do nosso laboratório de Nginx, de Ingress. e foi muito massa, foi da hora. Porra, Arun! Aí não, velho! É, se bem que... Olha só como brilha! Tá vendo aí? Show de bola, galera! Isso aí, velho! Então a gente deu uma olhada aí, né? Dentro do nosso Ingress lá dentro, como que o nosso ConfigMap funciona. E foi massa, foi da hora. Então, ConfigMap não, o Secret, né? E foi massa. A gente viu aí que a parada funciona, né? A gente instalou lá dentro do nosso Ingress, dentro do nosso... Adicionou uma annotation dentro do nosso web service, que era para fazer uma solicitação de login assim que o cliente fizesse uma requisição na nossa aplicação. E através da Secret, que a gente definiu, é... a gente conseguiu fazer o login, né? Fazendo autenticação através... A partir da Secret definida dentro de um arquivo... De um arquivo convertido em base 64. Aumentando o nível de segurança da nossa aplicação. Só não pode para o Luquinha, né? Porque o Luquinha, ele tem as manhas. O Luquinha não pode ensinar isso para o Dev, não, hein, velho? Se ensinar para o Dev, já era. Aí tem uns Dev tão malucos que eles querem publicar DNS com duplicado. E aí já viu, né? Aí não aceita nem conversar. Você tem que criar um script para ele que identifica que ele está tentando criar uma URL duplicada e cria uma URL nova. Esse Dev é massa. Não gosta nem de conversar para saber se tem... Se tem... A URL já está sendo usada. Tipo, comunicação zero. Tudo automatizado. Está certo. Vamos continuar aqui. Tem Dev aí que é desse jeito? Se tiver, posta aí para nós. E aí eu vou criar um scriptzinho para você. Quando você comitar lá na Pipeline, lá, a gente vai... Vai alterar o teu... O teu... O teu DNF. Caso ele já esteja sendo usado. Então, beleza, pessoal. Terminamos aí o nosso desenhinho do Stateful Set. Beleza. Ficou show, né? Ficou bem entendido aí. Vou só criar aqui. Só terminar de criar. Não. No final da aula eu termino. Para a gente não ficar perdendo tempo aqui. E já começar o trabalho da ConfigMap. Então, vamos lá. Os ConfigMaps vinculam os arquivos de configuração, argumentos de linha de comandos, variáveis de ambientes, número de portas e outros artefatos de configuração aos containers e componentes dos sistemas do podes ou ambiente em execução. Então, assim, quando eu executo um pod que precisa de um... Aí! Quando eu executo um pod que precisa ser... De ter uma configuração externa, eu vou usar o ConfigMap, beleza? Isso utilizado para banco de dados, é legal. Algum script que você queira que seja executado, né? Paralelamente à construção do seu pod, que esse script não tenha que ficar dentro do pod. Então, você vai executar ou vai criar a estratégia do ConfigMap. Permite separar as configurações dos pods, né? E os componentes, que é exatamente o que eu falei, são úteis para armazenar e compartilhar informações de configurações não confidenciais e não criptografadas. Ou seja, você pode até criptografar alguma coisa lá dentro, mas a criptografia é para a Secret, beleza? E o ConfigMap é para a configuração. Assim como também você pode criar o ConfigMap para fazer o que a Secret faz. Mas isso não é uma boa prática, né? Entre aspas, de se utilizar. Você tem os componentes certos para estar fazendo isso aí. É possível criar ConfigMaps a partir de forma literal ou então você passando por linha de comando, né? A própria ConfigMap. E é possível adicionar um ConfigMap a um volume. A gente viu lá que a gente coloca o volume mount, né? E tal. Então, a gente consegue adicionar um ConfigMap ali dentro. Vamos seguir para o nosso tutorial aí, pessoal? E vamos dar um cd ponto ponto e entrar aí na pasta do nosso ConfigMap aí. Beleza. Aí a gente tem lá, né? Os pods. Redis pods. A gente tem o Redis config. E a gente tem uma pasta de secrets. Vamos trabalhar só dentro dessa pasta de ConfigMap primeiro. Vamos dar um cd no ConfigMap aí. Beleza? config. Cd pode Redis. Beleza? E olha só. Está vendo aqui que ele está mapeando no volume mount dele? E aí ele criou um volume a partir de um ConfigMap, certo? E ele criou esse volume a partir do ConfigMap Redis, que é esse cara que a gente está aqui. Olha só. Então, isso aqui vai ser executado dentro do nosso container, beleza? Essa configuração. Para quem trabalha com Redis, isso aqui é uma configuração que a gente pode estar customizando, beleza? É como se fosse um... Se você precisasse também de uma customização dentro de um web server também, né? Um Apache, um Endinex. Talvez mudar a porta, né? Um exemplo. Configurar, por exemplo, uma replicação de banco de dados, porque eu utilizei assim também, usando o ConfigMap, né? Onde o banco de dados master tinha uma configuração X e o banco de dados secundário tinha uma configuração Y. E aí cada um tinha o seu ConfigMap. Então, eu pude customizar o container, né? De uma forma que eu não precisasse entrar dentro do container, né? Então, vamos criar esse ConfigMap de forma literal, beleza? No material, pessoal, está errado ali, viu? O catConfigMap. É cat... É catRedis, né? CatPodRedis, beleza? Não é ConfigMap. Depois eu vou corrigir no material. Então, beleza, olha. A gente criou o ConfigMap com sucesso, beleza? E o que ele fez aqui, pessoal? Ele... Esse ConfigMap, ele foi criado a partir de um arquivo, beleza? Olha só. Eu estou definindo o que é para pegar o arquivo. E o que esse arquivo tem? Ele tem exatamente isso aqui, ó. Memory 2Mbps, Memory Policy, Owls Case, LRU, né? Então, essas definições aqui estão... O meu pod vai subir e vai configurar isso aqui para mim de forma automatizada, beleza? Vamos dar um Create aí no podRedis, beleza? Então, a gente criou, né? O nosso podRedis aí. Ele está sendo criado aqui, ó. Vamos observar que ele está fazendo o download da imagem, ou seja, nesse processo aqui, o Kubelet está tentando esquedular essa imagem dentro do nosso worker. E ele já conseguiu, beleza? Já esquedulou para a gente lá dentro. Está rodando, certo? Bonitinho, beleza? Vamos dar um Get Pods, só para seguir o material, ó lá. Redis rodando, beleza? Vamos dar um Describe no Redis agora e ver como que está as configurações lá dentro. Beleza, ele cuspiu uma porrada de coisa aí. E show de bola. Vamos lá, vamos dar uma pincelada aí. A gente já viu uma porrada de coisa, né? O Redis aqui está rodando na 6379. E olha só, ele tem um command aqui, beleza? Uma própria configuração do Redis, certo? Ele está definindo um limits e um requests, beleza? Ele está definindo um environment dele aqui, master true, né? E vamos na parte interessante aqui, ó. Ele definiu para a gente um config map, beleza? E qual config map que ele definiu para a gente? Redis. Redis config, que foi o config map que a gente criou. Muito massa. E era isso que eu queria. Então, ele está atrelado a isso. Olha só a classe de serviço que ele pegou, ó. Blur table, certo? Por quê? Porque a gente não definiu os requests e os limits iguais. A gente definiu limits só e requests só, beleza? E não definiu a quantidade de memória. A gente viu isso há uns minutos atrás aí. Vamos dar um exec dentro desse pod, beleza? O nosso material fala para a gente dar um exec dentro do pod, beleza? E aí, vamos fazer um config memory. Ok? Olha só, ele pegou a quantidade de memória que a gente definiu lá dentro, beleza? Que foi 2 MB. Aí, ele arredonda isso aqui. Por padrão, ele não vem com isso aqui. Por padrão, ele vem com outra arquitetura, beleza? Então, cara, é isso. E vamos dar um get memory policy aqui para a gente ver como é que está a get memory policy. Olha só, exatamente a que a gente passou lá dentro, beleza? Então, veja que é possível customizar a partir do config map. E, galera, comece a utilizar. Quem está gerenciando o cluster aí, quem está subindo aplicações em Kubernetes, já começa a utilizar, porque isso aqui é uma mão na roda. Facilita muito. Permissionamento de pasta, migração de um dado ou outro para dentro do container, remoção. Sei lá, até um git clone dentro do container, entendeu? Você pode fazer uma estratégia. E eu tive uma ideia de utilizar, por exemplo, o git clone para fazer um, clonar o meu repositório. Porque eu tenho uma demanda aqui que é bastante onerosa quando se trata de escrever arquivos no disco. A gente utiliza o EFS, aí ele tem um toggle boot lá dentro de IOPS. Para quem trabalha com a AWS, sabe que esses IOPS, às vezes, ele acaba. E aí seria uma estratégia muito boa para utilizar isso. A gente contornou de uma outra situação, mas é possível fazer isso também. E aí vamos deletar, vamos sair do pod primeiro, beleza? E vamos deletar essa configuração que a gente fez. E vamos deletar o config maps também. Beleza? E continuar aí agora com a secrets. Beleza? A gente está chegando em uma hora de aula. Massa. Vai dar para a gente terminar aí. Os secrets são... Então, o que são as secrets, pessoal? As secrets, deixa eu abrir aqui o material. Beleza. O que são as secrets, né? A gente já viu um laboratóriozinho aí, mas vou dar mais uma explicada um pouco a mais aí. As secrets são objetos seguros que armazenam os dados de forma confidencial. Como senha, token, chaves SSH e dentro do cluster. O uso de secrets permite controlar como os dados confidenciais são usados e reduz o risco de expor os dados a usuários não autorizados. Tal quando é o Luquinha. Mas o Luquinha é autorizado. Estão parecidos com os config maps, porém conseguem gerar criptografia, né? Os valores em base de 64 e dessa forma são ideais para dados sensíveis. Os secrets são criados e configurados em pod. Podemos criar de forma imperativa ou até mesmo a partir de um arquivo, como a gente viu com o config map. É uma boa prática sempre converter os velhos em base de 64. A gente sabe que é possível criptografar... Não é criptografar porque não chega a ser uma criptografia base de 64, né? Mas a gente consegue fazer aí uma conversão desse cara aí. Um tipo de criptografia, né? Vamos dizer assim. Vamos acessar aí o nosso... Agora o nosso path de... CD barra secrets, beleza? A gente tem aí os secrets. É legal. A gente tem três arquivos aí dentro. A gente tem o password username. Vamos dar um cat aí no username, beleza? E olha só que legal. A gente tem um admin aí dentro. Deixa eu só limpar aqui. Ele está... Deixa eu chegar aqui para o lado um pouco. Beleza. Não está trazendo nada, né? Dentro do meu username aqui. Olha lá. Admin, beleza? Estou trazendo aqui. Ele está quebrando a linha. Beleza? E o nosso password? Qual que está? O que tem nosso password? Tem o cube, beleza? Então admin cube. Beleza. É igual eu falei para vocês. É bom converter esse dado aqui em base64. Beleza? Já viu que já está com falha de segurança a parada todinha aí. Desde a criação. Vamos lá. Vamos criar essa secret. O que esse comando aqui está fazendo? Ele está criando uma secret genérica, né? De credentials a partir dos seguintes arquivos, né? Username.txt e password.txt. Beleza. Agora, olha só. Ela não está convertida em base64, certo? Então, eu sei que é admin e sei que é cube. Mas, olha que interessante. O que a secret fez? Quando a gente faz esse comando que eu coloquei aqui, ó. Cubectl getSecretCredentials-oiemo. Olha só. Ele tem o data, né? Que é a partir dos dados que a gente mandou. Password.txt. Username.txt. Mas ele converteu para a gente. Eu já estou cansado de saber que isso aqui é base64, viu, pessoal? Só de bater o olho, eu já sei, ó. Admin e cube. Beleza? Ou cube e admin. Está investido aqui, né? Então, é... Isso aqui é legal. Às vezes, o cara já começa a gravar. Quando o cara começa a gravar base64 na cabeça, é porque ele já está ficando meio doido, beleza? É isso aí, velho. Estamos ficando malucos já, velho. Então, show de bola. E ele criou um ID aqui, ó. Legal. Um identificador único para essa secret. Beleza? E agora a gente tem a nossa secret criada. Vamos fazer uma coisa legal aqui, ó. Decodificar, né? Esse... Eu coloco aqui no material para a gente decodificar esse nome, né? Como que a gente decodifica esse nome? Então, olha, eu peguei... O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o nome dessa secret, beleza? Vamos lá. Deixa eu fazer o getSecret. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei esse cara, beleza? Peguei esse cara aqui, passei aqui e fiz um decode. Olha lá. Ele cuspiu na minha tela admin, beleza? Agora eu vou pegar a segunda aqui. Que é essa daqui de cima, o password. Olha lá. Ele cuspiu para mim na minha tela, o Cube. Então, eu tinha deixado para vocês o nome, né? Para vocês verem. E viu que ele decodificou, né? Isso aí para a gente. Então, quando você está trabalhando em um cluster, que você tem muita gente gerenciando o cluster, e você é o cara da infra, você é o administrador, né? Da parada. Às vezes você precisa resolver um problema, um incidente, e você não sabe como pegar isso aí. Então, eu ensino aqui a vocês a uma forma de você estar... Às vezes não consegue o contato com o cara que criou, né? Então, você tem essa forma aí de estar fazendo. Existem outras formas também, tá? Mas essa aqui é uma assim que você faz rapidinho ali e consegue resolver em algumas situações. Você pode entrar dentro do pod também, né? E verificar também dentro do pod qual arquivo que está lá dentro. Mas essa aqui também é uma forma legal de estar fazendo. A gente deu o describe, né? Na secret. Vamos dar o describe na secret. Ela é uma secret chamada credentials, né? E o username dela aqui, o password dela, a partir do arquivo que a gente criou, o data, né? É username e password a partir dos arquivos que a gente criou. E ele define a quantidade de bytes que esse hash tem, né? Esse hash tem lá dentro. Vamos dar um catch no pod agora, pessoal? E o que esse pod faz? Vamos ver. Esse pod, ele... Olha só que legal. Ele agora tem um conceito diferente, né? Ele usa envies, né? A gente não tinha visto no decorrer do treinamento nem pod usando variável de ambiente, né? Para quem usa muito docker, a gente precisa de variável de ambiente. Aqui a gente não é diferente, né? No Kubernetes, a gente usa variável de ambiente. E lembra que eu falei para vocês? Tudo que for relacionado a container, sempre na tag container? Então, se você precisa especificar uma envi para um container dentro do Kubernetes, sempre lembre. Sempre vai ser na spec container, beleza? É uma estratégia de você pensar. E aí, beleza. Ele está criando uma secret aqui, ó. E esse... A gente sabe lá que o docker, muitas das vezes, o docker, a galera coloca as envies e coloca as senhas escrancaradas ali dentro, né? Escrachada. O cara dá um docker file ali e ele vê na construção o valor da variável de ambiente. Então, aqui você vê que a gente tem uma camada de segurança a mais a partir da criação da secret, né? O cara, ele não vê a variável de ambiente, né? Ele não vê o valor dela, né? Ele sabe que a key dela é esse cara. E quem é esse cara? A gente acabou de ver que esse cara é um dado, né? Não tem nada. A gente não consegue pegar esse dado. A não ser da outra forma que eu ensinei aí para vocês. Vocês já estão ficando craques já em pegar algumas senhas aí. Então, a gente percebe que é uma estratégia muito boa utilizar a secrets, né? Então, vamos parar de colocar variável de ambiente aí exposta, né? Vamos criar segurança, aumentar o nível de segurança, beleza? Vamos criar esse pod. A gente criou o pod aqui no meu terminal do lado. Ele está criando, né? Um pod redis. Ele está esquedulando essa imagem para a gente, fazendo download lá no registro. O Kobelet está processando isso com o Docker, né? Está conversando com o Docker, trazendo essa imagem para mim. e aí o Kobelet vai entregar ela para o nosso worker. Porra, velho! Olha quem chegou, velho! Caraca! Hoje foi o dia mais feliz, velho! Caraca! Hoje eu vou chorar, velho! Porra! Valeu, maestrão! Caralho! Show de bola, velho! Nossa! Massa! Fiquei emocionado! Então, beleza! O Kobelet entregou o worker para a gente. O Kobelet entregou o worker para a gente aqui e entregou o container para a gente dentro do nosso worker, né? É isso aí! Então, beleza! Está rodando! Vamos lá! Vamos dar um... Eu estou tentando focar, hein? Eu estou tentando focar! O TESL me deixa emocionado! O bicho é foda! Hoje foi diferente, viu, TESL? Hoje eu fiquei emocionado! Eu não fiquei abalado! Foi diferente! Massa demais, velho! Vamos lá! Vamos criar o nosso pod! A gente já criou o pod, né? Já falou aqui que existe! Vamos executar agora um barrabim, barrabés! Dentro do nosso... do nosso material, pessoal! Falta um Szinho aqui! Eu já marquei para a gente corrigir! Beleza? Não! Não sai, não! Não sai, não! O coração está batendo forte! Vamos lá! Olha aí! Vou dar um env dentro do container, pessoal! E olha só! Aí dentro do container ele tem a Secret Password, né? Exposta! Então, veja que é importante a gente definir os nossos controles de RBAC também, né? Para que o desenvolvedor também ele tenha uma certa restrição e, por exemplo, outras equipes que também possam entrar dentro do cluster eles tenham uma restrição de não conseguir pegar essas senhas, né? Esses dados sensíveis! E a gente sabe aí que o nosso controle de RBAC, por exemplo a gente consegue fazer com que departamentos diferentes possam ter acesso ao nosso cluster e através do... através desses departamentos a gente pode criar os KubeConfig personalizados para eles aonde eu posso, através dos métodos de recuperação da API, né? GET, POST, DELETE eu posso determinar dentro desse controle de RBAC que esse determinado departamento não possa fazer algumas coisas, né? Uma coisa que a gente tem visto aqui é que o cara consegue fazer um port forward dentro de um banco de dados, né? Mas e se ele não tem acesso? Então, essa estratégia é interessante para isso você criar, né? O seu KubeConfig personalizado e entregar esse KubeConfig personalizado para ele atrelado ao username dele atrelado aos verbos que ele pode fazer requisição na API do Kubernetes e aí você consegue controlar, por exemplo que ele não pode fazer um port forward, por exemplo ou você consegue controlar que ele pode fazer então, veja que o papel do administrador do cluster ele é pensar nessas estratégias e entregando isso para a equipe de uma forma que você consiga deixar uma flexibilidade para que todos consigam trabalhar dentro do cluster, né? Que o cluster não fique só do administrador, né? Que você consiga, de uma forma expor isso para a galera e todo mundo entrar dentro do cluster e fazer as coisas e aí, em determinados momentos você também consegue fazer com que o cara não tenha acesso, por exemplo às senhas, aos dados sensíveis beleza, pessoal? É importante saber isso aí para quem for administrar a cluster aí já pensar sempre na segurança no controle de usuário e tal nessas estratégias então, vamos lá, pessoal vamos seguir o material aí e deletar deletar o que a gente criou, né? vamos deletar a secret aí para a gente manter o nosso cluster aí limpo, né? para a gente conseguir seguir o material beleza? aí a gente tem um testezinho aí quem quiser fazer sobre config maps e secrets beleza? estou de bola a labels e selectors, pessoal a gente viu durante o curso todo, tá? eu vou pular esse tema seria o próximo tema mas eu deixei ele mais para consulta para quem quiser dar uma olhada depois e tal e a gente abordou o tema de labels e selectors o tempo todo, né? durante o curso então, tem esse material aí para quem quiser de forma consultoria, né? para dar uma olhada e tal tá aí vamos pular para a parte de log monitoring que é um tópico interessante aí que eu queria falar para vocês e como que eu faço o meu log e o meu monitoring, né? dessa dessa bagaça toda aqui que a gente está fazendo imagina que a gente está fazendo testes com dois, três pods, né? agora imagina a gente ter várias aplicações vários pods rodando vários microserviços, né? e como que eu faço análise disso aí então, a gente tem uma porrada de ferramentas para estar fazendo isso aí a mais conhecida sem dúvida é o Prometheus, né? para coletar as métricas, né? e tem a stack de ELK, né? que é a Kibana Elastic e FrontG, né? então, a gente tem um desenho aqui de como que você poderia estar fazendo de como que funciona uma arquitetura de de logging monitoring a gente tem um ingress aqui dentro, né? que entra dentro do do Service Provider e aí as ferramentas que se conectam, né? com essas ferramentas e aí ele consegue coletar isso para a gente e e a gente consegue gerar dashboards a gente consegue de uma forma mais simples analisar os logs e consegue fazer um troubleshoot nessa parte beleza? aqui tem um link para onde de onde eu peguei algumas informações que eu acho legal né? tá falando quem quiser acessar depois para dar uma olhada eu gostei muito desse cara aqui desse desse post aí e aí vamos continuar aqui falando da importância da gente fazer esses logs né? é possível realizar o monitoramento a nível de worker né? e a nível de cluster também de todos aqueles componentes que a gente já passou pela arquitetura e viu cada um deles é possível monitorar os recursos de utilização de CPU memória disco entre os workers né? e dentro do cluster também do master também é possível também é possível coletar as métricas dos pods implantados no cluster né? existem várias soluções para realizar coletas de métricas como essas aqui que a gente já viu tem um monte a gente instalou o nosso treinamento o metric server né? a gente viu como que funciona esse cara lá dentro como é que ele coleta a métrica a gente viu que a partir da métrica que ele coleta o horizontal pod out scale se conecta a ela e faz o escalonamento dos nossos pods de forma automática né? existem várias soluções para realizar a coleta de métrica dentro do cluster tá? isso aí vai ser inúmeras promitos elástico stack né? já falei temos também o datadog o dinatrace a gente utilizou o datadog gostamos muito o problema é que é bem caro então em tempos de vaca magra a gente economiza aí usando o que a comunidade tem a oferecer e um esquema com promitos kibana elástico que frontg por exemplo já é uma stack sensacional e traz muita coisa para a gente poder estar trabalhando e e aí quem sabe depois está fazendo uma aquisição de uma ferramenta que seja mais poderosa né? como o datadog por exemplo é o metric o metric serve tem um detalhe tá pessoal aquele metric serve que a gente instalou ele armazena os dados em memória beleza? o promitos não o promitos você já consegue colocar os dados em um banco e é muito sensacional você consegue fazer métricas a longo a longo tempo né? puxar fazer análise de histórico e tal as métricas são geradas por um subcomando do Kubelet né? o C-Advisor o C-Advisor é o componente responsável por recuperar as métricas dos pods ou seja esse cara fica lá dentro e ele é o cara que responde que recupera isso pra gente e ele expõe isso por meio da API por meio da API com o Kubelet para o metric server beleza? e aí a gente tem um outro tópico também né? que é de login né? que é como logar as aplicações é como pegar os logs né? dessas aplicações o Kubernetes ele tem um esquema de logs né? a gente vai executar aqui a gente ainda não viu isso né? no treinamento a questão de logs né? vamos ver aqui ó olha só aqui ele logou pra gente o que que ele cuspiu pra gente aqui ele cuspiu aí o log do nosso container beleza? do nosso container de Inex beleza? sensacional então você pode usar a o o o kubectl né? a API do Kubernetes pra tá logando é mas ela não é uma não é uma solução muito boa porque você precisa descentralizar esses logs né? imagina você ter que sair logando vários buscando logs em vários containers então não é interessante utilizar dessa forma tem ferramentas pra isso né? essas que a gente tá vendo aí e tem uma outra também que é bem legal depois eu vou mostrar pra vocês também é se houver mais de um container no pod é necessário especificar o nome então ou seja a gente viu que a gente pode ter mais de um container dentro do log e aí como é que eu faço esse esse log né? dentro de um pod aliás como é que eu consigo fazer esse log tem uma ferramentazinha bem legal externe que você consegue ele você instala ela e ele mapeia o ID dos containers e você consegue de uma forma relativamente mais visual e mais tranquila verificar os logs dentro desses caras então é uma ferramenta que é bem legal de ser utilizada quando você trabalha com com pods que tem mais de um container e tal beleza galera agora a gente chega num tópico de ferramentas eu queria mostrar pra vocês aqui o seguinte deixa eu só mostrar aqui pra vocês o Prometheus Operator beleza ele não está no nosso material eu vou isso vai ser posteriormente eu pretendo continuar ensinando a galera que está lá dentro do grupo do Telegram a galera que está afim de aprender a galera que está se inscrevendo aí no canal eu gosto muito de ensinar e eu pretendo estar evoluindo isso aí e aí eu vou criar umas coisas legais e principalmente na parte de análise de logs de monitoring eu vou criar um material ainda e vou postar pra gente estar fazendo junto e aí quem estiver dentro do grupo lá vai poder acessar e vai poder estar junto com a gente aí aprendendo e deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui o que rola aqui eu criei um deixa eu mudar minha namespace eu vou mudar aqui o promitos operator beleza o promitos operator é um cara que tem vários componentes instalados deixa eu dar um aqui o ctl get olha só aqui está aqui a stack do promitos operator aqui então ele tem o alert manager pra alertar por exemplo uma trigger pra trigar e alertar em algum por exemplo telegram ou slack enfim ele tem o grafana pra quem conhece o grafana mostra visualmente as coletas as métricas coletadas então você consegue ver em gráfico isso é muito bom ele tem o promitos ele tem um node exporter que mostra as métricas também o promitos você pode fazer consulta de métricas e tal e verificar fazer várias consultas de métricas por exemplo quantidade de memória cpu tráfico de rede enfim uma porção de métricas tem muita métrica e é interessante saber coletar essas métricas e aprender a trabalhar com promitos fazer as queries lá e as consultas de métricas e levar isso pra um grafana até pra uns hábitos o nosso mestre fez um esquema sensacional que ele levou pro Zabbix e a gente usa o Zabbix 5 e ele fez um esquema que nem o cara do Zabbix sabe fazer tá aprendendo ainda tá aprendendo e porra massa demais a gente é fã do Zabbix aqui e foi muito massa esse esquema que a gente fez aí a partir das coletas de métricas do Node Exporter então pessoal eu já já instalei o promitos o promitos operator aqui dentro e e aí o seguinte a gente tem aqui o port forward aqui do o promitos operator aqui não pro grafana beleza que eu coloquei aqui pra vocês verem que sensacional os dados que já estão sendo coletados é do deixa eu ver aqui que tá muito grande dos dados que já tá sendo coletado do nosso do nosso cluster beleza ele expôs aqui pra mim na porta 3000 deixa eu acessar esse cara beleza vou acessar esse cara aqui se eu conseguir né vamos ver como é que tá aqui ele não fez o port forward deixa eu ver ele encontrou um erro recusou conexão ah tá deixa eu ver aqui é o grafana ele tava no pod errado beleza olha só pessoal então eu tenho aqui uma stack né do promete os operators e essa stack já vem com o grafana instalado beleza é muito massa olha só que fera que a quantidade de métricas que a gente já tem sendo coletadas do nosso cluster beleza olha só é muita coisa certo muito interessante por exemplo aqui os nodes aqui olha só ele já tá coletando as métricas do node beleza disco memória load average cpu vamos ver aqui e é por namespace beleza default eu quero ver na default beleza o que tá sendo executado na default o que tá sendo executado na prometeus vamos usar prometeus porque é uma das que a gente mais tá utilizando carga aí agora então a gente vê que tem os componentes do etcd os componentes da arquitetura do kubernetes né tem o api server enfim tem uma porrada de coisa vamos ver aqui por exemplo do cubelet olha aí o que o cubelet tá fazendo né a quantidade de pods que tá rodando é a quantidade de containers né que tá rodando é quantidade de volumes olha só tem muita coisa e aí você é teve um alguém ontem na aula que perguntou né sobre como que eu trazia isso e aí lembra que eu falei olha só que interessante a gente já cria tudo automatizado a gente subiu um helm né do promitus operator e e o cara provisionou tudo pra gente aqui vários dashboards então eu posso personalizar meus dash posso mas porra é tanta coisa bacana que já tem aqui eu particularmente eu não consegui é visualizar todos os os caras até hoje olha o stage full set que a gente tem que a gente criou aqui ó a quantidade de memória que ele tá usando a quantidade de réplicas que ele tem beleza então é coisa pra caramba deixa eu ver o promitus operator não tem nenhum stage full set também ó é um alert manager e o promitus operator ó é os caras é mágica é é alguém criando por trás né é alguém criando por trás contribuindo com a com a comunidade eu acho isso massa e e e é bacana vamos ver aqui o scheduler o doidão o scheduler é o mutley né o nosso mutley aí ó um monte de dados sendo coletado aí na mmsf não tem muita coisa mas vamos ver aqui na promitus tá vendo até ó tem uns dados coletados então pessoal a parte do meu dia a dia do meu trabalho como administrador aqui do cluster é é olhar analisar essas métricas a gente tem outras ferramentas também como o spot inst né que mostra umas métricas legais lá dentro pra gente fazer umas análises bem pontuais mas aqui é onde a gente descobre por exemplo um problema que a gente tá tendo no cluster né a gente tinha um há um tempo atrás a gente pegou um caso real de um disco que do nada ficou lento aí como é que foi que esse como é que eu cheguei a conclusão que poderia ser o disco né não tinha certeza mas eu via que aqui as métricas sendo analisadas aqui ela facilitou como que eu chegasse num num ponto que eu imaginava que era o disco né mas enfim ajudou bastante né ajudou na resolução do problema é porque eu percebi que em certos momentos ficava rápido em certos momentos ficava lento e aí foi até o mestre aí que descobriu realmente aonde que a gente resolveria o problema né na AWS a gente tem a quantidade de IOPS né e a gente tava usando um NFS naquele container e aí às vezes ele ficava lento ficava rápido né o disco então a gente sabe que quando a gente tem um IOPS a gente consome esses IOPS e aí quando a gente consome esses IOPS o nosso disco fica lento e aí depois de um tempo a gente consegue fazer com que o disco fica rápido né sem que a gente fique utilizando com muita frequência mas a gente tava utilizando muito então topou e a gente precisava aumentar esse trogopute aí né de IOPS então esse dia foi foi interessante aqui porque ajudou bastante fazer análise aqui beleza pessoal é vamos voltar aqui nas ferramentas certo então a gente termina essa parte de login monitoring né depois a gente vai evoluir mais essa parte aí vamos fazer mão na massa vamos criar um teste monkey aí fazer a bagaça acontecer e entender como que o comportamento vai funcionar e ver realmente em real time os gráficos mudando fazer busca nos logs a ideia é evoluir beleza e aqui algumas ferramentas que eu utilizo vocês podem ver aqui eu utilizo aqui eu utilizo o que eu utilizo o PS1 beleza que mostra qual cluster que eu estou conectado e qual namespace que eu estou conectado eu confesso que é bem fácil você acabar cometendo um erro de deletar algum recurso dentro do Kubernetes quando você está mexendo via CDTL então tem que tomar bastante cuidado eu coloquei isso aqui para eu sempre estar vendo né e ter essa preocupação aí na hora de deletar alguma coisa e saber realmente onde eu estou onde eu estou trabalhando e toda vez que eu vou dar um delete eu ainda dou um kubectl ing para ver a url se é uma url de desenvolvimento ou se é uma url de prod eu nunca deleto nada sem fazer o ingress para ver a url sou cagão beleza isso aqui é uma das é isso é legal aí ó tem esse outro cara aqui beleza não é que eu sou cagão eu sou um cara prevenido né um cara prevenido tem uma outra ferramenta também que é muito interessante que eu utilizo pessoal que é o autocomplete né do bash então olha só eu dou um kubectl aí eu quero ver um deployment eu quero pegar um deployment eu dou o get né aí eu dou um d ele já acha ó dl já completa para mim o deployment aí eu dou um tab de novo ele já acha para mim todos os deployments que tem dentro daquela namespace é sensacional também muito bom é vamos ver aqui por exemplo um get pods por exemplo get pods ó eu dou um tab tab ele já mostra todos os pods para mim eu dou um um prometheus né ele já mostra todos eu gosto bastante ele completa até a namespace para mim também por exemplo se eu dou um create aí agora eu quero ver todas as namespaces olha só eu passo menos n ele mostra todas as namespaces no cluster para mim ensine o mestre pode deixar que eu te ensine com toda certeza então o autocomplete ele facilita muito e para quem aí quer fazer cka né a prova de administrator o autocomplete ele já está habilitado por padrão lá na prova beleza então agiliza bastante então aconselho aí quem não utiliza já ir utilizando porque gravar tudo na cabeça da API às vezes realmente leva um tempo e o autocomplete ele faz é ajudar tem gente que fala que é preguiçoso né é preguiçoso não ele faz é te ajudar ele faz te evoluir mais rápido agravar os componentes mais rápido né porque quando você vê a linha visual assim ó a linha completa visualmente é muito melhor do que você ficar digitando ela na mão né quem grava na mente a imagem né tem gente que grava tem uma inteligência de gravar as coisas visuais né e é por isso que eu gosto de trabalhar com os gráficos lá que a gente estava desenhando porque tem gente que aprende dessa forma de uma forma mais rápida né então eu particularmente aprendo assim então não é pra mim não foi de preguiçoso eu gosto de usar o autocomplete sim é sensacional uma outra ferramenta que a gente tem é vamos seguir aqui é o ZSH eu confesso que eu estou tendo dificuldade com o ZSH tá eu já uso há bastante tempo o autocomplete o ZSH é muito legal mas olha só o que ele faz olha que interessante ele deixa uma sombra do último comando que você utilizou ele mostra ó lá uma sombra total do último comando beleza você só dá um pra frente ele já completa pra você eu estou tendo uma certa dificuldadezinha porque eu já usava muito o bestcomplete mas é muito massa viu é muito massa às vezes você tem um tem gente que usa o cat né com o F pra criar YAML e ele já mostra pra você a sombra toda então ele cria aquilo ali pra você de uma forma rápida é muito legal ele que criou isso aqui pra mim ele mostra branch também tá vendo ele mostra branch que eu estou então é legal também então isso aqui foi o ZSH ele tem vários plugins que você coloca eu sei mestre eu sei que você gosta de desenhar e eu adoro quando você desenha é muito bom eu acho que a maioria das pessoas elas são visuais né então é uma maneira de você ensinar de forma visual né então eu como eu gosto realmente de ensinar eu sempre fico pensando em estratégias de como eu faço pro cara aprender melhor então eu crio mnemônicos né por exemplo a gente criou pra arquitetura do Kubernetes então é é é o core né e é essencial o cara pra saber a arquitetura né entender os componentes então eu criei dois mnemônicos de cães né o cara assimila lá o Scooby-Doo o Muntley o Labrador e o CatDog né com os componentes e o Donkey Kong também que é maior legal pro cara saber que nos Worker tem os componentes correspondentes então isso aí eu acredito e confirmo que é é muito bom de ser utilizado eu ainda não utilizei o áudio né pra aprender Kubernetes mas eu acho que seria interessante também porque aí a gente ataca as três inteligências né a visual a sinestésica que é a sinestésica a auditiva né a gente ataca aí a galera pra aprender pra numa turma sei lá com cem pessoas a gente ter todos os componentes dentro de uma aula só e todo mundo conseguir absorver realmente aquilo que você tá querendo ensinar então eu tenho essa ideia aí de fazer um áudio um esquema de áudio também sei lá vamos pensar numa estratégia não consegui bolar ainda pode ser podcast eu gosto de podcast adoro sou viciado em podcast e aí vamos fazer podcast lá no grupo bora bolar um esquema lá o grupo já tem tem sei lá já tá com sempre tantas pessoas a gente pode sei lá fazer uns podcast de tecnologia vai ser massa e aí a gente começa com docker kubernetes e tal eu acho legal eu me amarro então vamos voltar aqui nas ferramentas pessoal ZSH beleza olha só o plugin do git de síntaxe de autossugestão né ele tem o ps1 que é esse que já mostra a namespace e o cluster que eu mostrei pra vocês beleza o kubivol é um cara que mostra até boas práticas dentro do seu YAML ele valida o seu o seu YAML e ele mostra boas práticas dentro desse YAML né aqui tem um tutorialzinho beleza pra gente como fazer o kubispy que é muito legal eu mostrei ele no decorrer da aula ele mostra o ciclo de vida do pod ele mostra o ciclo de vida de um service de um deployment e você vê os estados quando você deleta por exemplo quando você tem um deployment com três réplicas e deleta o pod aí você deleta um pod lá dentro aí você vê que ele deleta e aí o replica set já entra e fala não mas você definiu que é três não pode ficar dois aí ele já esquedula pra gente e aí ele vai mostrando o trace do ciclo de vida completo do seu deployment do seu pod é muito massa de estar utilizando você pode também até pegar um realizar um troubleshoot com isso aí em alguma implantação que você está tendo muito problema e tal tem o Lins que é uma ferramenta sensacional eu vou mostrar ela aqui pra vocês deixa eu só ver se ela está conectando no meu cluster aqui eu não sei se está vamos ver aqui o Lins é uma interface gráfica pra gente ver tudo isso aqui que a gente viu na mão eu sei que foi fora galera eu sei que a gente passou aí cinco dias fazendo tudo tudo, tudo, tudo na mão vendo tudo com o clube CTL mas é a única forma do cara aprender com a Bernets não é o cara chegar lá na empresa ter um rancher lá dentro e ele acha que ele vai aprender com a Bernets vendo o rancher não ter que ir pro CTL mesmo na veia aí o cara fica bom deixa eu só pegar tá no root deixa eu ver aqui esse kind aqui eu tô pegando o o o cube config aqui o meu kind aqui é não tá não tá aqui é kind get deixa eu ver kind get cube config isso esse é o meu cube config esse cara aqui eu vou jogar ele aqui no lins aqui é vamos ver ele sendo adicionado aqui eu tô adicionando o cluster do kind no lins beleza pessoal aí adicionei o lins você pode adicionar vários clusters beleza é muito simples você clica aqui coloca o o custom né eu como eu tenho muito cluster aqui é eu tenho aqui vários arquivos de cube config então seleciono aqui beleza e beleza binda binda tá aqui tá reconectando opa aqui ó esse cara então olha só pessoal tudo que a gente viu no treinamento de forma visual a gente tem no lins né e é legal pra vocês fazerem várias coisas você consegue entrar dentro do pod você consegue ver log é você consegue ver tudo que tá rodando dentro do cluster então é muito bom tá eu aconselho aí a galera a utilizar ele já traz umas métricas pra gente também você consegue ver todos os workloads aqui ó bonitinho tudo é muito organizado é bem intuitivo né todos os menus dele aqui ó bem fácil de você tá trabalhando vamos ver os endpoints aqui que tem olha só o quanto de endpoints aí que o cluster gerou beleza o promitos gera uma porrada né ó os hpas não vai ter nenhum que a gente deletou né job chrome jobs o stateful set que a gente tem criado ó o web que a gente criou beleza aí a gente tem cpu memória o network dele o file system que ele tá utilizando é que ele criou né porque a gente sabe que ele cria dinamicamente pra gente né os persistent volumes e os volumes clean e o persistent volume clean o service que tá atrelado a ele enfim é uma ferramenta muito legal de tá usando aí beleza olha só os nossos workloads aí um overview sobre os nossos workloads né os pods que tão rodando atualmente é como se fosse um grafano só que você pode entrar dentro do pod aqui se você quiser por exemplo olha só que massa tem um terminal né ele se conecta dentro do seu terminal aí então muito bom pessoal essa ferramenta aconselho aí todo mundo utilizar tem muita coisa né pra gente ver e aí fica a critério de vocês vai utilizar ou não o externe que é o cara que eu falei pra vocês que consegue pegar logs de mais ou um container beleza o popai que é um cara que faz é vários testes de compliance dentro do cluster beleza e o kubeshell que é uma ferramenta de autocomplete também com várias sugestões que você tem dentro do do kubectl lá dentro quando você vai executar o kubectl ele mostra pra você eu particularmente eu não gostei tá ele fica criando uma janelinha e eu não gostei da janelinha eu acho o autocomplete o melhor né junto com o zsh ainda só não me adaptei com o zsh e aí o composer né pra quem tá conhecendo aí agora o kubernetes tá vindo do docker né o composer ele é um cara que converte o nosso docker file né pra dentro de uma estrutura de manifestos do kubbernet então você que tá vindo do docker aí esse cara te ajuda aí é importante saber o que que ele tá fazendo né não é só sair convertendo as coisas pois é ele tem uma porrada de plugin né tem eu mostrei aqui a gente utilizando aqui o foda é que eu ainda tô me acostumando sabe com o zsh eu confesso que não não tô não tô me adaptando eu uso há muito tempo o autocomplete e aí ele tá bagunçando um pouco mas é costume né eu acho que é prática eu não gosto de zona de conforto então eu vou bater tecla com ele um tempo ainda vou passar raiva eu passei raiva com ele ontem demais na verdade eu tô fazendo treinamento todinho com ele aí eu passei raiva com ele ontem tanto que hoje eu não usei tá vendo afrouxei arreguei fico puto e uma outra coisa que eu acho interessante pessoal é o visual code né o VS code eu tô usando ele aqui o treinamento todo vocês verem que é a minha didática com ele fica muito melhor né eu acredito né porque eu consigo integrar o draw.io aqui na tela eu consigo fazer os desenhos a gente fez aqui ó uma porrada de desenho durante o treinamento né vou mostrar aqui pra vocês aqui a gente fez passou a arquitetura de inglês a arquitetura de master e eu fiz tudo aqui tudo numa tela só tudo com o draw.io rodando né com o bash aqui embaixo aqui ó com o bash aqui embaixo com dois bashes abertos né mostrando em real time o que que tava acontecendo enfim eu super aconselho a a utilizar tá o VS code ele vai aumentar a sua produtividade muito ele tem vários plugins né a gente tem aqui ó o plugin do docker por exemplo ó a gente sabe que o nosso cluster kind roda em docker né e olha só o plugin do docker tá aqui mostrando o cara rodando tá mostrando os containers que a gente tem rodando beleza então a conexão dos registros né ele mostra as redes que você tem tem o plugin também do covenets né que é interessante de você tá rodando e tá utilizando dentro do próprio VS Code que vai te ajudar bastante também ele mostra todos os seus workloads e tal é sensacional também e essa é minha deixa essas são as ferramentas aí que eu aconselho vocês a tá utilizando aí no dia a dia de trabalho beleza galera finalizando o treinamento é esse treinamento ele tem um foco é em mostrar né toda a arquitetura mostrar mão na massa é inicial tem coisas intermediárias e tem coisas avançadas também que a gente viu né principalmente na parte de qualidade de serviço e disponibilidade dos microserviços né quando a gente seta lá nos nossos containers é e eu deixo também esse material ele vai ficar disponível pra vocês esse servidor é um servidor gratuito tá que hospeda em forma de markdown eu não pretendo destruir isso aqui enquanto esse servidor tiver ativo aí pra gente vai tá ativo e se algum dia cair posta lá no grupo lá que eu dou um jeito de subir num outro local e vamos compartilhar vamos divulgar pra galera é vamos deixar a galera isso aí vai ficar no site no surge vai ficar on até o surge ficar on o dia que o surge deletar a parada a gente muda a gente migra beleza e aqui tem uns desafios né pessoal só terminando é pra comunidade é pra devolver tudo que eu venho aprendendo aí na onde eu trabalho com a minha equipe né é agradecer de coração a minha equipe o Adriano é o cara que pega na minha mão e me coloca do lado o Luca com o Luca com com esse espírito né de fazer as coisas e tá ali do meu lado também é o mestre que tá aí e cara é meu coração chega balança porque realmente é sensacional é trabalhar contigo viu é fora de sério e e é o cara que me impulsiona é o cara que me faz querer correr atrás e a gente tá junto aí e aí tem vários treinamentos aqui dentro beleza vários desafios quem quiser fazer mete as caras esses desafios aqui são parte de um treinamento que eu fiz na For Linux é e lá a gente é focado em CKA então vai fazendo aí os treinamentos pra quem quiser tirar a CKA vai ajudar tá dúvidas lá no grupo galera o grupo é nosso é pra gente tá aprendendo cada dia mais e mais enfim tem aí beleza e tem ó você pode ver que os desafios tem várias coisas aí beleza Terzelo eu vou continuar assim cara pode ter certeza esse é meu espírito essa é minha pegada e só quero evoluir quero evoluir quero retribuir aí pra todo mundo e sou imensamente grato você pode ter certeza a toda a equipe a todos nós que estamos juntos ali no dia a dia trabalhando e velho eu tô morrendo de saudade velho volto logo cara tô pra pirar o cabeção viu é isso aí velho segunda-feira que não chega e massa galera eu encerro o treinamento vou encerrar o treinamento a gente continua lá no grupo beleza agradeço todo mundo aí de coração vou tirar um print aqui do momento que meu filho entrou na live vou tirar um momento vou tirar e vou postar sei lá lá no grupo sei lá é isso aí foi muito massa a Belzinho vai ficar bom em Kubernetes hein foi de bola muito massa foi muito bom galera obrigado velho um abraço vou encerrar a live beleza lembrando que vai ficar até domingo aí quem quiser fazer o puxadão aí é até domingo tá lá o treinamento eu não vou deixar ele full time lá por quê? porque eu acho que na minha visão é é pra quem a aula ao vivo é pra quem tá ao vivo né pra quem tá no momento e tipo assim o cara que vai rever isso aqui por exemplo ele não vai entender algumas coisas que a gente comentou aqui né então ao vivo tem essas coisas né e só quem tá ao vivo sente e sabe como é e aí eu pretendo depois desmistificar isso aqui tudo e colocar em vídeos pequenos e disponibilizar lá de uma forma mais didática ainda né porque aí a gente elimina algumas distrações e é e é isso né vai ficar lá beleza galera então fechou aí o nosso treinamento e valeu um abraço foi show demais e valeu galera até mais tchau tchau